Aí se você entender, se liga pra nós amanhã, depois, tudo faz. Decepção, né? Tô, tá, não. O E.T., né? Bom, vamos voltar a falar do jogo do Atlético pela Libertadores América. O Robson de Lázaro está um vivo aqui com a gente. É isso aí, né? O Dela está de Douglas frente, Robson de Lázaro frente. E a gente quer perguntar pra ele quem vai ser o técnico do Furacão nessa noite. Dela, bom dia. Tudo bem, Kelly? Bom dia pra você, Mauro, E.T., pra todo mundo que acompanha o show de bola. A Libertadores está de volta. A gente traz todos os detalhes. Respondendo a sua pergunta, Kelly, é o seguinte. No papel, o técnico é o interino Eduardo Barros. Mas, na prática, ele já tem a companhia do novo diretor técnico do Atlético, de volta ao clube, o Paulo Altuori. É claro que o Altuori vai ter muita influência aí nas decisões tomadas pelo Eduardo Barros a partir de hoje, a partir desse jogo. Ele chegou o domingo no retorno dele ao clube e já participou aí do último treinamento, observando, supervisionando tudo ali à beira do campo na preparação do time. E só o Eduardo Barros e o Altuori viajaram com a delegação com um indicativo mesmo de serem treinadores. Por exemplo, o auxiliar técnico Rogério Corrêa nem foi com o time pro Uruguai. O Atlético vai poupar muitos titulares hoje à noite. Já está classificado, prioriza o jogo do fim de semana do Brasileirão contra o Grêmio na arena e deve levar a campo esse time aí. Santos no gol, Léo Gomes na lateral direita, Zé Ivaldo, Lucas Alter na zaga e o Felipe Aguilar como lateral esquerdo. Um zagueiro pela esquerda, já que o Atlético não levou nenhum lateral esquerdo para essa viagem, nenhum lateral esquerdo específico. Meio de campo com o Richard, o Eric, o Lúcio Gonçalves e o Ravanelli. O ataque com o Fabinho e o retorno do Nicão como titular. Esse é o provável time, provável desenho da equipe do jogo de hoje à noite. 9h30 da noite no estádio Campeão del Siglo, em Montevideo, no Uruguai, tem Penharol e Atlético. O Furacão, já classificado para as oitavas de final, quer garantir o primeiro lugar do Grupo C. Valeu! Muito bem, Delá, valeu pelas informações. Esse é o tipo de jogo que o Atlético joga de sangue doce. Com certeza, né? Gostoso jogar esse tipo de jogo. Que beleza. É, isso é bom.